Diga aí, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Talo Cudo e esse é mais um vídeo aqui do nosso canal. Gente, como vocês sabem, eu lancei uma série recentemente a série de Dona Jacinta Tendendo Tipocas. E mais uma vez eu tô vindo aqui pra explicar pra vocês que o próximo episódio vai demorar um pouquinho, só mais um pouquinho, porque pra quem não sabe, recentemente eu fiz uma cirurgia e ainda estou cirurgiado aqui ainda, estão me recuperando, eu não consigo fazer os personagens, né? Como Kátia, por exemplo, que eu tenho que botar várias roupas e acessórios pra poder fazer ela, por causa dos pontos que eu já estou aqui pra retirar, por causa da cirurgia. Mas pra não deixar vocês sem vídeo, eu fiz aqui um copilado dos melhores vídeos do mês passado pra vocês bolarem de rir aí com a família, tá bom? E tem mais uma novidade aí, não sei se vocês já sabem, acho que quem me segue no Instagram já tá sabendo faz tempo, porque todo dia eu posto meus stories. Inclusive, se você aí não me segue ainda, me segue aqui, ó, arroba taloucudo lá no Instagram pra acompanhar tudo que rola na minha vida. E a novidade é que eu vou ser papai! É isso mesmo, gente! Então, quem sabe aí vai vir um personagem novo, um humoristinha novo, ou uma humoristinha, né? Então, é isso aí, gente! Muitas novidades da minha vida esse ano, graças a Deus! Muita coisa boa acontecendo e eu quero compartilhar tudo com vocês. Então, me sigam no Instagram aqui. E sem mais enrolação, né? Já contei o que tinha pra contar sobre minha cirurgia que eu fiz recentemente e sobre o bebê que está vindo por aí, agora eu vou deixar vocês com mais um vídeo aqui do canal. E não esquece de deixar o like aqui embaixo aqui e comente aí qual foi dos vídeos a seguir que você mais bolou de rir aí, tá bom? Ah, e eu vou deixar no finalzinho aqui, então assiste até o final, vou deixar no finalzinho o primeiro episódio da série de Dona Jacinta Vendendo Pipocas, tá bom? Vai lá, assiste o vídeo! Amor, vai sair? Vou sim, vou lá em mãe. Eu coloquei o carro pra lavar. Tu vai de quê? Moça! Olá, pois não? Eu vim trocar essa sandália aqui porque uma amiga minha me deu de presente aí quando eu fui provar, ficou apertando o meu dedão aqui, mas eu nem cheguei a usar, mulher. Aí quer dizer que você não sou essa... Tu não sou, né, mulher, essa sandália aqui? Vou ter que chamar a gerente porque parece que você dançou um forró a noite todinha aqui, mulher. Tá um pouquinho desgastada aqui. Tu tá me chamando de mentirosa na minha cara? Não, eu não estou te chamando de mentirosa, mulher, porque... Essas coisas de troca, a gente tem que falar com a gerente, tá? Ai, trambiqueira. Ô, Kátia! Foi você que lavou aquelas calcinhas ali, foi? Foi sim, mãe. E tu lavou com o quê, Kátia? Olha aqui, ó! As calcinhas T's aqui, ó! Dura! Eu lavei com o sabão, mãe. Pois lavo de novo! Ai! Cagou na minha cara agora. Diabo é isso, uma catinha de bosta é essa? Vai escovar essa fossa? Ai, não! Vem comer sem escovar os dentes. Deixa ser ceboso, bicho ceboso. Ai, só dá pra mim. Aguenta essa catinha de bosta na minha cara. Opa, minha senhora! Pois não, senhor! É porque eu ganhei essa calça aqui da minha filha, aí ela ficou pegando siri. Como assim? O senhor foi pescar e um siri pegou a sua calça? Não, não! É porque ela não prestou. Ela ficou pegando siri em mim. Então, quer dizer que tem um siri aí dentro? É que quando eu fui vestir, aí ficou pegando siri. Senhor, eu não estou entendendo, senhor. Quer dizer que o siri vestiu a sua calça? É isso? Não, não! Olha aí pra você ver! Eu não! Deus me livre! Eu quero saber se ela não vai reclamar com esse menino mexendo nas minhas coisas. Tu não é tão grande. Meu filho, não mexa aí não, meu filho. Que quebra! Ô, Júnior! Fique quieto, praga! Mulherzinha, não se preocupe não, viu? Que se ele quebrar qualquer coisa aqui, isso eu pago, certo? Não tá pagando nem as urinhas que eu faço. Vem se pedindo fiado. Ô, moça! Esse valor aí, você divide até em quantas vezes? Senhora, deu cinco reais. Ai, ai! Arrebentou minha chinela de novo. Não, por favor! Eu não aguento mais. Me joga fora. Desde eu partir em paz. Já faz mais de três anos que eu estou aqui sofrendo. Eu não aguento mais. Mulherzinha, tu vai me guardar de novo, é? Mulher, deixa ser servosa, mulher. Tu me passou no florílico agora. Aí, quando é mais tarde, seu maior do bem, me passa no rosto. Ou coisa bonita, hein? Isso é lindo pra você. Mulher, me rebola e fora, mulher. Deixa ser servosa. Tá comendo, Ketley? Tá comendo, Ketley? Uhum! Tô comendo! Ô, moça! Onde é o provador? Vai provar esse? Vai provar esse? Tá, ó. O provador é aqui direto. Olha aquela cortina ali, ó. Tá! Moça, eu acho que não prestou, não. Menina, que perfeição é essa? Parece que esse look foi feito pra você. Eu amei demais. Tem certeza, mulher? Tá repartindo minhas peras todinha. O que é que você vê nessa imagem aqui? Aí, eu tô vendo um cliente comprando um Trident e me dando uma nota de 100 reais só pra trocar o dinheiro dele. E nessa? Essa aí, eu tô vendo o cliente querendo passar a feira dele no caixa rápido, que o limite é apenas 15 produtos. E nessa aqui? Essa aí, eu tô vendo o cliente falando que esqueceu o produto e vai lá buscar, travando o meu caixa, que já tá quase um quilômetro de distância. E eu não posso fazer nada. É grave. Caixa livre! Ô, Cátia! Que mancha é essa aí do seu pescoço, hein? Que mancha, mãe? Essa aqui? Foi o pató que mijou, mãe. Eu quero... Eu sou mole mesmo, viu? Eu tô com a bexiga frouxa, é pra sair mijando com todo mundo. Mas, rapaz... Poder me colocar com o pé numa ventosa, num morcego, mas não. Coloca no patózão aqui. É... Se eu te pegar, eu dou uma cagada. Correios! Olá! Que encomenda? Ah, obrigada! Moço! Você quer o meu nome completo e você deve? Não? Eu já sei decorado. Valeu! Então, tchau! Ô, mãe! Compre uma bolinha dessa pra mim! Menina! Deixa eu sair, menina! Volte pra cá agora! Não, mãe! Eu só queria uma! Oi, garotinha! Como posso te ajudar? É pra colocar crédito no celular! Ah, créditos! A gente coloca a baixa de 12 reais. Qual é a operadora do seu celular? Ah... É Samsung! Hã? Senhora, aqui é o caixa preferencial. Mas o caixa tá livre aí! Tá! Mas olha, lá vem uma velha ali. Mulherzinha, o que falta pra você passar isso aqui pra mim? Ou você fica velha ou você fica buchuda. Vocês aceitam cartão de crédito? Sim, claro! Passem! Ô, moço! Me vê aí uma água de coco. Passa no crédito pra mim, por favor. Mulherzinha, quanto mais de óculos? 200 reais. Ah, vou levar. Passa no crédito pra mim, por favor. Eu vou processar vocês, tá? Clonaram meu cartão e vocês não fizeram nada! Isso tá errado! Ai! Toma! Sua bata! Tiago é isso! Eu não tava olhando pra essa bunda ver a seca, não! Sua mole, viu? Olha, meu Deus, esqueci o tomate. Wesley, eu vou aqui pegar o tomate, vem um já, viu? Venha logo, mãe! Eu venho já, menina! Cadê, mãe? Tá bem, pai, tem que chegar a minha alveio. E você, criança? Eu quero a minha mãe! Eu quero a minha mãe! Bicho, passou, 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 passou. Passa do valor que eu trouxe pra pagar a conta. Sério? Deixa eu ver. Pode deixar a cerveja, a carne. Cancela o óleo, o leite, o sabonete e o açúcar. Ô, Lúcia! Traga aí o cartão pro cancelamento! Lugar de lisa em casa. Tchau! 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 Tchau!